Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver negado o pedido do Grupo Americanas para reunir ações no Rio de Janeiro. Enviada ao STF interpelação contra governador Romeu Zema por falas sobre ataques do 8 de janeiro. E mais, filmar mulheres em situação íntima com câmera escondida pode resultar em demissão. O STJ Notícias começa agora. O Superior Tribunal de Justiça não reconheceu o conflito de competência apontado pela rede varejista Americanas e negou o pedido do Grupo para que as ações do seu processo de recuperação judicial fossem reunidas no Rio de Janeiro. A decisão monocrática é do ministro Raul Araújo e quem traz mais informações é o repórter Rafael Porfírio. O Grupo Americanas alegou o risco de haver multiplicação de novas ações por todo o país, propostas por outros credores ou por acionistas, o que agravaria o quadro de instabilidade e de incerteza jurídica e seria profundamente nocivo ao processo de soerguimento das empresas. A rede varejista alegou ainda que as perícias requeridas pelos bancos poderiam representar custo considerável de tempo e dinheiro, além de levar a conclusões dissonantes sobre os mesmos fatos. Ao não conhecer do conflito de competência, o relator ministro Raul Araújo explicou que no caso de empresa submetida ao processo de recuperação, os demais juízos continuam competentes para apreciar e julgar ações de conhecimento sobre a apuração de obrigações da recuperanda, enquanto o juízo responsável pela recuperação só passa a deter competência universal em relação aos créditos quando forem líquidos e certos. Enviada ao Supremo Tribunal Federal a interpelação movida contra o governador mineiro, Romeu Zema, por comentários sobre os ataques aos três poderes no dia 8 de janeiro deste ano. Saiba mais! A interpelação judicial foi apresentada ao STJ contra o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, por comentários relacionados às depredações no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional e no STF, ocorridas em Brasília, no dia 8 de janeiro. O relator ministro Humberto Martins remeteu a interpelação ao STF, uma vez que já existe um inquérito instaurado na Suprema Corte para apurar responsabilidades pelos atos de vandalismo. A interpelação foi ajuizada para que Romeu Zema esclarecesse uma entrevista na qual ele teria afirmado que autoridades trabalharam para que os ataques ocorressem de forma que, colocando-se na posição de vítimas, pudessem obter supostos ganhos políticos perante a sociedade brasileira e a comunidade internacional. Segundo os autores da interpelação, as afirmações do chefe do Executivo mineiro não teriam base em provas e, no mínimo, configurariam o crime de calúnia. Para o ministro Humberto Martins, considerando que a interpelação é uma medida preparatória para a futura ação penal e que já existe inquérito para apurar as responsabilidades dos autores intelectuais dos atos, os autos devem ser remetidos ao STF para que avalie a eventual competência para processar o feito. O abescorpos com pedido de liminar, impetrado no STJ, era para que um casal de empresários chineses naturalizados brasileiros não fosse forçado a comparecer às sessões da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal de São Paulo, que investiga a comercialização de produtos falsificados ou sem o recolhimento de impostos na capital paulista. A defesa alegou que o casal se dirigiu de forma voluntária à CPI em ocasião anterior, o que tornaria desnecessário novo comparecimento por condução coercitiva. Ao indeferir o pedido liminar, a ministra Laurita Vaz afirmou que ainda não é possível ao STJ analisar as alegações da defesa. Segundo a ministra, os fatos que revelariam a condição de investigados na CPI, o que invalidaria a condução coercitiva do casal de empresários na qualidade de testemunhas, não foram levados para apreciação do Tribunal de Justiça de São Paulo. O mérito do abescorpos ainda será julgado pela sexta turma. Em outro julgamento monocrático, apesar das falhas no reconhecimento pessoal de homem, foi mantida a condenação do réu por roubo praticado em ônibus. A decisão é do ministro Rogério Schetti Cruz. Segundo depoimentos das vítimas e dos policiais, três indivíduos, incluindo uma adolescente, praticaram roubo em um ônibus. Um dos passageiros, desconfiando que a arma usada no roubo fosse de brinquedo, desceu do coletivo e perseguiu os suspeitos. Policiais que faziam ronda no local perceberam a movimentação e se juntaram ao passageiro na perseguição. Um dos autores do roubo foi capturado junto com um adolescente e o terceiro conseguiu fugir. O reconhecimento dos suspeitos capturados foi feito pelas vítimas dentro da viatura, que conduziu todos até a delegacia. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro considerou que o procedimento não violou o Código de Processo Penal, pois haveria nos autos outros elementos para justificar a condenação de um dos réus do caso, há mais de seis anos de reclusão. No STJ, o ministro Rogério Schetti Cruz denegou o habeas corpus, mantendo o acordo um condenatório. Embora tenha considerado falho o reconhecimento pessoal dos suspeitos, O ministro Schetti apontou que a reconstrução dos fatos demonstra que, entre o início da fuga, quando o acusado desceu do ônibus na companhia dos comparsas, e o instante da sua captura, ele nunca saiu da vista de seus perseguidores. Agora é a vez de conferir alguns dos destaques nos colegiados do STJ. Na primeira turma, os ministros firmaram o entendimento de que filmar mulheres em situação íntima com câmera escondida pode resultar em demissão por conduta escandalosa. O colegiado negou o provimento ao recurso especial interposto por um professor de Pernambuco que buscava anular sua demissão. Segundo o processo administrativo disciplinar que fundamentou a decisão, o servidor teria produzido e armazenado de forma dolosa e sem consentimento vídeos de mulheres na instituição, em horário e local de trabalho. O pedido do autor para anular a demissão foi considerado improcedente nas duas primeiras instâncias e o Tribunal Regional Federal da 5ª Região reforçou que o processo administrativo disciplinar garantiu o direito de defesa do recorrente e que ele admitiu a produção e a armazenagem dos vídeos, além de se reconhecer nas cenas em que ele próprio aparecia nas filmagens. Ao recorrer ao STJ, o servidor demitido alegou que o processo administrativo foi levado às autoridades policiais e arquivado por atipicidade de conduta. Para ele, esse resultado na área criminal afastaria possível punição administrativa e a pena de demissão não seria razoável nem proporcional. Mas o relator, ministro Sérgio Cuquina, pontuou que a existência de uma sentença penal absolutória por ausência de provas não repercute em exame residual no âmbito do processo administrativo, porque as instâncias civil, penal e administrativa são independentes. Segundo o ministro, a verificação de que o servidor de fato praticou a conduta indicada afasta a alegação de desrespeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na aplicação da pena de demissão. É cabível penhora de veículo não localizado desde que a sua existência esteja comprovada. Decidiu a terceira turma. Uma sociedade de securitização de créditos buscava penhora de veículos em ação de execução de títulos extrajudiciais. A empresa foi autorizada a consultar a existência de veículos no sistema Renavan para possível restrição de transferência e efetivação de penhora, com a ressalva de que os automóveis deveriam estar na posse dos executados. O Tribunal de Justiça do Paraná manteve a decisão de primeira instância por concluir que a localização física do veículo seria indispensável para formalizar a penhora. No STJ, o recurso especial da companhia securitizadora de créditos foi provido pela terceira turma. A relatora ministra Nancy Andrigue afirmou que o Código de Processo Civil prevê a realização da penhora mesmo sem a localização dos bens, sendo suficiente a apresentação de certidão de matrícula de imóvel ou de certidão atestando a existência do veículo. A terceira turma concluiu que universidade descredenciada pelo MEC deve restituir mensalidades se não viabilizar obtenção do diploma. Uma estudante entrou na Justiça solicitando a restituição dos valores pagos à universidade, além de indenização por danos morais, pois a instituição foi descredenciada e isso a impediu de prosseguir no curso e obter o diploma. O juízo de primeiro grau extinguiu o processo quanto aos danos morais e negou a devolução das mensalidades. O entendimento foi que a aluna frequentou as aulas pagas e que poderia ter concluído o curso em outra instituição. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais reformou a sentença apenas para reconhecer os danos morais. A estudante, então, recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. A relatora do caso na terceira turma foi a ministra Nancy Andrigue. Ela apontou que, de acordo com as provas do processo, a universidade descredenciada não providenciou a transferência da estudante para outra instituição nem comprovou que ela obteve efetivo aproveitamento das matérias. A magistrada destacou ainda que o objetivo final do aluno de curso superior é a obtenção do diploma. Logo, se a instituição não oferecer meios para satisfação desse interesse, estará caracterizado o inadimplemento total do contrato. Dessa forma, a universidade deve restituir à aluna os valores das mensalidades pagas. A entidade filantrópica deve pagar tarifa de liquidação antecipada de contrato de crédito. Entenda a decisão da terceira turma com a repórter Júlia Avelar. No caso julgado, uma instituição filantrópica ajuizou a ação de repetição de indébito contra a Caixa Econômica Federal após celebrar contrato de concessão de crédito. Em primeira instância, o banco foi condenado a restituir à entidade beneficente os valores pagos a título de tarifa de liquidação antecipada. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região reformou a sentença pois considerou legítima a cobrança da tarifa. O entendimento foi de que pessoas jurídicas, sem fins lucrativos, não estão incluídas na regra da vedação. O recurso especial interposto pela instituição filantrópica teve o provimento negado pela terceira turma do STJ. Segundo a relatora ministra Nancy Andrigui, a vedação à cobrança de tarifa de liquidação antecipada de contratos de crédito não se estende às pessoas jurídicas de caráter filantrópico. A ministra concluiu que as instituições financeiras só estão impedidas de cobrar essa tarifa de pessoas físicas e microempresas ou empresas de pequeno porte, nos termos de resolução do Conselho Monetário Nacional. E o STJ Notícias está chegando ao fim. Não esqueça que você pode acompanhar outras decisões e informações do Tribunal da Cidadania no nosso canal do YouTube, nas redes sociais e nas plataformas de podcast. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri